Seis pessoas ficaram feridas após o capotamento de um carro na LMG 760 na zona rural de Marliéria. A gente tá vendo imagens lá, segundo a polícia militar rodoviária, o motorista perdeu o controle do carro após uma curva e bateu contra uma árvore. Gente, é isso. Ei, Gisele, tô vendo pela imagem ali, né, não só falando de pessoas feridas. É, mas o acidente foi feio, hein? Ah, o... Pois é, Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Pois é, né? Olha só, o passageiro e o condutor do veículo de 18 anos disseram à polícia que eles haviam saído pra comemorar a carteira de habilitação que o condutor havia acabado de tirar. E, em certo momento, eles decidiram, né, ir para um sítio em Cava Grande. Tinha, então, quando em uma curva muito sinuosa, o condutor do veículo de 18 anos acabou perdendo o controle e chocou o veículo contra uma árvore e o carro ficou de rodas para cima. O que chamou atenção nessa ocorrência é que tinham seis pessoas dentro do carro, o que foi apurado, né? Dois deles foram socorridos em estado mais grave para um hospital aqui de Ipatinga e outros quatro ocupantes para um hospital de Tiemóteo. O condutor de 18 anos, ele chegou a ficar preso às ferragens, por isso o corpo de bombeiros teve que estar no local para poder retirar ele e o outro passageiro também que ficou preso dentro do carro. Os outros ocupantes conseguiram sair do carro com ferimentos mais leves. Nico, a polícia que registrou este boletim de ocorrência, a Polícia Militar Rodoviária, autuou o condutor de 18 anos que havia acabado de tirar a carteira de habilitação por excesso de passageiro do veículo. Tinha aí quatro passageiros, cinco passageiros mais ele, né? E também falta do uso de cinto de segurança. Que fica aí, então, né, Nico? Uma lição, né, e um alerta. Olha só, acabou de tirar a carteira de habilitação, saiu para comemorar, mas sem tomar aí as devidas precauções, né? Eu volto com você. É, Gisele, o curioso de tudo isso é que o carro, ele tem cinto de segurança para cinco pessoas, né? Dizem os especialistas mesmo que o interessante seria viajar com no máximo quatro pessoas, né? E aquele lugar do meio ali, a pessoa vai espremida. Normalmente é uma criança, né? É uma pessoa mais franzina. É, mas aí a pessoa coloca seis, né? O condutor e mais cinco dentro do carro. Não tem cinto de segurança para todo mundo. Fica todo mundo apertado. Inclusive, pelo estado em que estamos vendo aqui na imagem, o veículo ficou bastante destruído e por pouco não estaríamos falando aqui de uma grande tragédia, né, Gisele? Porque, olha como ficou esse carro, Jairão. Olha como ficou tudo acabado, todo estourado. Quer dizer, acabou de tirar a habilitação. É, a permissão, né, Gisele? Porque tira a habilitação, tem um período, né, tal da carteira provisória, né? Tem um período para a pessoa ficar usando durante um ano como se fosse um estágio probatório, mas daí a pessoa já tomar essa, de cara, né? De cara a isso. Essa carteira provavelmente não vai conseguir renovar, né? Provavelmente.